Atenção, uma casa foi destruída por um incêndio na zona norte de Londrina. Na frente da casa funcionava uma distribuidora de bebidas e um salão de beleza que ficavam no mesmo imóvel. Tudo isso pegou fogo. O detalhe de toda essa história, ali vivia a mãe e o filho e os dois trabalhavam no imóvel da frente. Ficaram sem a casa e sem ter onde trabalhar, só com a roupa do corpo. Reportagem. Uma imagem assustadora. O fogo tomou conta de tudo. Mesmo com a ação rápida do corpo de bombeiros na rua Elias Daniel Hatt, na zona norte de Londrina, a água liberada pela mangueira não dava conta de conter as chamas. Uma distribuidora de bebidas, um salão de beleza e uma casa que ficava nos fundos viraram cinzas em poucos minutos. Ainda era de madrugada e a dona Maria e o filho dormiam quando tudo aconteceu. Por volta de quatro horas eu ouvi batendo palmas. Era o guardinha que faz segurança na rua, batendo. Aí insistiu, insistiu. Aí eu levantei para ver. E aí, no que eu estava vindo, eu fiquei com medo porque eu via explosão, barulho, parecia gente mexendo, entrando dentro. Aí eu fui, chamei meu filho, está acontecendo alguma coisa lá dentro, lá na frente. Aí ele levantou tudo, aí já estava a chama. Não sobrou nada. O teto desabou. Telhas e estrutura de madeira não aguentaram o calor. Dentro da casa, a geladeira ficou derretida. Nos comércios, os móveis ficaram irreconhecíveis. Freezer, cadeiras, mercadorias, tudo queimado. Os vidros das portas estouraram. Nas paredes, sobraram as marcas pretas das chamas. Uma vida inteira queimada. É triste que não sobrou nada de casa. Eu trabalhava, tem salão, distribuidora. Agora, tem que recomeçar tudo. Até o momento, o corpo de bombeiros não conseguiu descobrir a causa do incêndio. A suspeita é de um curto circuito. Maria José ficou apenas com a roupa do corpo. Agora, precisa recomeçar do zero. Sem a fonte de renda, o desafio é ainda mais difícil. Eu sempre sobrevivi do salão, de que sou cabeleireira. Há quanto tempo a senhora estava nesse deiroso? Aqui é 32 anos, mais ou menos. 32 anos. É uma história toda, né? Uhum. Infelizmente, não sei o que aconteceu. Dona Maria tenta buscar forças na frase que sobrou na fachada. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Eu vi queimando minha casa e não pude fazer nada. Liguei para os bombeiros. Graças a Deus, né? Vieram, apagaram o fogo. Mas é terrível. É muito triste. Durante o balanço geral, uma corrente do bem estimulada pela RIC TV trouxe um pouco de esperança para a família da Dona Maria. Desde 11h50, nós estamos lá para conseguir unir forças e, pelo menos, digamos assim, trazer um pouco de conforto para esse final de semana. Só com doações em dinheiro por PIX, rapidamente foram arrecadados mais de 6.500 reais. É um valor que agora a Dona Maria José vai conseguir dar aquele pontapé inicial. Não é fácil. Buganza não é fácil. Mas isso mostra que o pessoal que está acompanhando o balanço geral abraçou a ideia, doou o que pôde. Então, agradecer esse apoio que o pessoal deu, né, Dona Maria José? Sim. Que Deus abençoe a cada um, né, que colaborou, que pretende colaborar. E eu agradeço mesmo. 18h32, graças a Deus, mais de 7 mil reais arrecadados, né, para ela conseguir, pelo menos, se reerguer nesse momento um pouquinho, né, recomeçar a vida depois de uma tragédia tão grande, né. Se você ainda quiser ajudar, o PIX da Maria José é o 996-833-755. 996-833-755. Fechou? O endereço na tela também, ali na Elisa Neorrat.